Vamos falar de Dora, Dora, Dora Aventureira, agora Dora Cidade Perdida porque ela tá evoluindo, ela ganhou um filme próprio, ela tá mais velha, você vai saber porque eu já assisti e vou te contar o que eu achei e dar a dica né, Dora Aventureira. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, mude o cenário por favor, olha aí, e você cara, está pronto para ver Dora Aventureira ganhar uma versão live action chamada Dora e a Cidade Perdida? Pois se não tá, deveria estar, tá? Eu vou confessar uma coisa, Dora Aventureira é um dos títulos mais rentáveis para Nickelodeon né, junto com Bob Esponja e tantos outros, tem muitos produtos licenciados e já faz muito tempo que tá aí rodando como animação, confesso que eu não gosto muito da Dora, Dora, Dora Aventureira versão desenho e tava lá com as minhas dúvidas quanto ao funcionamento do filme, será que vai prestar, será que não vai prestar, meu Deus do céu, Dora Aventureira vai virar um live action. E agora, qual é o problema? Fiquei muito curioso né, como eu digo aqui sempre, eu tenho que assistir para ver o negócio completo para poder dizer a vocês, prestou ou não prestou, vai assistir ou não vai assistir, dou a minha opinião e estou esperando a tua, então é isso que está acontecendo com Dora agora, estou dando a minha opinião para que você dê a sua, mas antes de continuar falando e agora dessa vez não do desenho e do filme e dizer minha impressão sobre tudo, quero pedir a você para fazer aquele negócio de sempre, dá uma inscrita aqui embaixo, aperta no botão de se inscrever, deixa o seu comentário também se você já assistiu o filme, se você gostava do desenho também pode falar, fala o que você quiser sobre a Dora, tá aqui embaixo aberto para você. E se você está pelo Instagram, nos segue e além disso, dá aquela curtida legal e além de compartilhar, lê a crítica do meu amigo Eric, que está fazendo aí textos maravilhosos, que você pode acompanhar todos os filmes, eu faço o vídeo, ele faz o texto e assim a gente vai vivendo né. Mas vamos voltar para agora, Dora e a Cidade Perdida. Primeiro, por que Dora e a Cidade Perdida? Porque a coisa que baseia a história é a descoberta de uma cidade perdida, tem um nome bem estranho, mas é meio que aquela história do El Dourado, a Cidade de Ouro, aquelas coisas todas. Você sabe que a Dora quando era pequena, ela era uma aventureira, vivia com os pais na floresta, na selva e tal, e tinha aquele negócio no desenho que a gente estava falando aqui agora, que eu não gostava muito, que era dela quebrar a quarta parede e fazer isso que eu estou fazendo com vocês agora, conversando com quem está em casa, pedindo para repetir coisas e fazer as crianças participarem do desenho né. Aí eu pensei, poxa, vai fazer um filme, a Dora cresceu no filme, e aí ela continua fazendo isso, quebrando a quarta parede, o filme vai ter esses momentos de quebra, aí o que é que faz? O que é que acontece? A Nickelodeon vai e nos surpreende com momentos como esse, que é justamente onde explicam que a Dora fazia isso quando era pequena, ó, isso aí é um pequeno spoiler do filme tá, mas que não afeta a história do filme, que eu não faço isso, você sabe, no vídeo mudando spoiler. Só que eles tratam esse momento da Dora, de falar com o pessoal em casa, como se fosse a imaginação fértil da menina, da Dora, de uma criança, que tem essa imaginação aflorada, e o seu primo Diego, e por isso eles criam amigos imaginários, alguma coisa assim que vai passar quando crescer, e quebram essa barreira falando, inclusive na cena, o pai dela também participa e diz até essa frase, quando crescer passa, vê só, só um minutinho. Acho que deu pra ver aí, né, acho que deu pra ver aí, que é, é meio como se fosse brincadeira de criança mesmo. Então, no filme, Dora e a Cidade Perdida, os pais dela vão pra uma expedição, e ela vai pra estudar, né, ela sai da floresta e vai pra cidade, só que ela fica meio deslocada, aí começa aquela toda história de adolescente, toda deslocada, e agora o que é que eu faço, pelo menos de Deus, o que é que eu vou fazer, como é que eu fico e tal, aquela coisa toda. E reencontra alguns amigos e reencontra alguns outros, que no final das contas vai parar todo mundo procurando seus pais e a Cidade Perdida, pra tirá-los de uma enrascada. Só que até chegar a essa Cidade Perdida e tudo mais, os mistérios e aventuras vão acontecendo. E aí é que entra o ponto ruim do filme, que na minha opinião, eu não gostei das animações, que é o raposão que tem no desenho, eles tem no filme também, o macaco, certos efeitos especiais eu não gostei. Mas o que é incrível demais no filme, é que muita coisa foi física, estava no set, set gigantescos construídos, uma cena debaixo d'água enorme, muito trabalhosa, deve ter sido de fazer, e é maravilhosa, é magnífica, é lindo de ver. Olha ela aí, olha a cena acontecendo, essa cena é muito bonita, tem uma cena também de uma alucinação, que é muito legal, o Bottas falando, é muito incrível. O filme é muito bom, ele lógico, não é aquele filme pra dizer assim, ah, vai ganhar prêmio, isso, aquilo, aquilo, outro, acho que a Nickelodeon não tá nem ligando pra isso também. Mas o fato da Dora tá chegando e ser bom, não pras crianças que acompanharam a Dora, e sim também para os pais, que é um momento de lazer bem legal, isso deixa o filme bem diferente, deixa o filme bem incrível e bem... programa de família mesmo. Pode levar sua família tranquilo, que você vai se divertir, você vai se distrair, e eles vão adorar, curte, adora, 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 aventureira, dessa vez numa versão live action, crescida, bem cheia de ação, mesmo tendo muitos perigos, muita coisa acontecendo no filme, não tem sangue, mas tem momentos bem tensos, como esse que você tá vendo aí, e outros que estão acontecendo por lá, e uma história bem legal. Eu acho que deveria sim, já a partir de agora, a Nickelodeon pensar numa continuação, e a Dora tá super aprovada por mim. Eu quero agora que você assista, e depois me diga o que achou, colocando aqui embaixo, antes de tudo, é lógico. Vou ficando por aqui, vou pedindo de novo sua inscrição, seu like, seu compartilhamento, seu comentário, e dá uma passadinha no nosso Instagram, já tá no Instagram? Então dá uma lida aí, na crítica do nosso amigo Eric, essa daí é pra ler, porque é toda em texto. Eu sou vídeo, ele é texto, e assim a gente vai vivendo como eu já tinha falado antes. Até a próxima e tchau!